Programa Painel Popular, FM Eldorado, Portal Lesbão News, 4 perfil E o perfil deste domingo vai aguçar um pouco da intimidade do cidadão Raimundo Soares de Araújo, Bofó Vai falar um pouco aqui da sua vida, enquanto cidadão, enquanto político, enquanto bancário Enfim, vamos saber um pouco da vida de Raimundo Soares de Araújo, Bofó Inicialmente, Bofó, dizer da satisfação que está falando com o senhor E saber o princípio aqui da sua história, da sua origem Boa tarde Boa tarde, meu amigo Zé Neto É um prazer participar do seu programa, Painel E você que é um repórter bem conceituado em nossa cidade Eu confesso que sou filho de Erasmão Veloso Comecei a trabalhar muito cedo, tive várias profissões Fui comerciante aqui junto com meu pai Aos 14 anos de idade, acompanhando minha mãe Já me dirigia muitas e muitas vezes para a Recife para fazer compras de mercadoria Antes de completar 18 anos, fiz o concurso do Banco do Estado Fui aprovado e ao completar 18 anos, ingressei na vida bancária E me aposentei aos 48 anos de idade 30 anos e 15 dias de serviços prestados ao Banco do Estado do Piaí Sem nem uma falta e sem nem uma licença médica durante todo esse período E durante todo esse período, nunca me afastei de Erasmão Veloso Todas as sextas-feiras me deslocava de Terezinha na tardinha, à noite Para me ajudar meus pais a cortar tecido, vender mercadoria aqui em Erasmão Veloso E retornava aos domingos E dado essa minha amizade muito grande Sou muito realmente apaixonado por nossa terra Devoto de Santa Terezinha Devoto fervoroso É tanto que, para você entender Mas eu percebi aí, durante os seis textos, tanto na abertura como no encerramento Se eu participo ativamente, né? Até hoje, desde 13 anos de idade, tenho 66 anos Nunca faltei em uma procissão sequer de Santa Terezinha E sempre carregando uma doutora de Santa Terezinha com muito orgulho É como é essa devoção? Essa devoção vem de minha mãe, que todos muito conhecem Os mais antigos sabem que a mamãe era devota fervorosa de Santa Terezinha Ajudou muito a igreja Passou para os filhos, né? E sempre nós somos muito devotos de Santa Terezinha E durante todo esse período Eu nunca me afastei aqui de Elas Boveloso E com o andamento das coisas Eu era bancado naquela época E muita gente me procurava Fui procurado, como acabei de lhe falar aqui Até para ser candidato a prefeito Na época do Bernardo de Portela, do Norberto Moura Mas eu nunca quis ingressar nessa vida política Eu me casei com a filha Sr. Regino Sebastião de Souza Que foi vereador aqui, foi vice-prefeito O Regino teve uma grande influência na sua adentrada política? Foi quem me incentivou e quase forçou eu a ingressar na vida política Porque em Recípio você não queria O Regino foi vereador, foi vice-prefeito E resolveu deixar e queria uma pessoa da família Aí tentou por todos os lados E eu terminei aceitando e me candidatando a vereador Naquela época... O Regino chegou até sem juiz aqui, me parece Chegou, juiz de paz aqui, Elas Boveloso E naquela época eu fui candidato Enfrentando uma barra pesada Que o Norberto era uma das grandes lideranças aqui dessa terra Eu fiz uma campanha, inclusive, dizendo que era Minha campanha era um custão contra um milhão Dos nove vereadores só foi eleito eu da oposição Passei os quatro anos na oposição Tenho certeza que cumpri o nosso mandato Com responsabilidade Qual é um pouco da sua atuação na Câmara Municipal? Você era aquele vereador que procurava realmente incomodar, fiscalizar? Como é que era? Os vereadores aqui mais antigos da minha época Como Amanda, Zé Dé Barbosa e Chico Lopes Todos conhecem A Câmara Municipal de Elas Boveloso Ninguém nem sequer comparecia lá E durante os quatro anos que eu fui vereador dessa terra Nunca faltei uma reunião Mesmo trabalhando no Banco do Estado Procurava ser pontual? Procurava e levei o público E levei mesmo a população de Terezinha para a Câmara Porque eu nunca passei uma semana Sem ter requerimentos, projetos E pronunciava todas as semanas na Câmara Como é que o senhor conciliava o fato de ser bancário E ao mesmo tempo ser vereador E todo final de semana levar um argumento lá para o plenário? Meu amigo, era um expediente meio doido Porque lá em Terezinha eu fiscalizava a prefeitura daqui Através dos balancetes Não aqui Mas eu através da associação, a PPM Lá eu pegava todos os balancetes Tirava documento, fotocópia de tudo Eu nunca fiz um pronunciamento A denúncia era embasada Embasada Nunca fiz uma denúncia A não estar com o documento em mãos Quando eu terminava de fazer a denúncia em plenário da Câmara Pegava fotocópia, nove fotocópias E distribuía uma para cada vereador O pessoal da situação ficava calado O Dedé, meu amigo particular Para mim uma pessoa excelente Era líder do governo naquela época Comentou depois, muitas e muitas vezes Quando depois da Câmara Rapaz, tem dia que eu não sei mais nem o que é que dizer Porque o Bofó fica aqui fazendo a denúncia E quem aumenta a denúncia dele Sou fundamentada Mas sou líder do governo Tenho de qualquer maneira a defender E eu fiz o trabalho de fiscalização cerrada Toda semana Todos os recursos que entravam no município de Elas Boveloso Traia o Dedé Barbosa Que é a testemunha Ocolar disso Eu trazia de Teresina A quantidade enorme de panfletas De recibos e tudo Com todos os valores Dos recursos que entravam aqui para o município E distribuía na cidade O pessoal de Elas Boveloso Com certeza absoluta do período que eu passei Ficar dentro do conhecimento de todos os recursos De tudo que era feito no município Eu acho que mudou em relação àquela época Digo, o modo de atuação hoje do legislador Do vereador O senhor tem acompanhado ultimamente Sessões Tem ido às sessões da Câmara? Eu te confesso Desde quando eu deixei o Legislativo Que nunca mais eu fui sessão da Câmara Nenhuma sessão Mas do meu conhecimento É que teve alguns vereadores atuantes É que teve um vereador brilhante Que fiscalizou também Através dos balancetes Fiscalizou muito O senhor Asilino Bizeja Um dos maiores vereadores Que eu considero que nós tivemos nessa terra Foi o vereador Alcides Brito Soube também realmente fazer oposição O Batista Que era conhecido como Batistão Agora meu amigo Você sabe disso Que fazer oposição Na cidade Não é só Elas Boveloso É qualquer um Com a maioria do outro lado Fica muito difícil Os nossos projetos Os nossos requerimentos Quando eu era vereador Parecia que o senhor não deu o prosseguimento O senhor foi vereador Aqui de Elas Boa De 89 a 93 Por que não tentar Uma outra vez voltar à Câmara? Exatamente Porque eu vou acabar de lhe falar Todos os meus requerimentos Os meus projetos Já estavam Parece que já eram combinados Eu dava entrada lá Pleiteava Tudo que eu pleiteava E aprovado Por isso que parecia Não era atendido Executado nada Eu poderia como vereador Ingressar até No Ministério Público Na Justiça Para tentar ser Executado Mas para mim fazer isso Eu teria que voltar A Assembleia A Câmara novamente Solicitar autorização Para mim Mover uma ação Contra o prefeito E aí a Câmara Tinha oito vereadores Não aprovava Era inútil Foi uma das grandes decepções Que eu tive aqui Minha terra No alto dos seus 66 anos O senhor tem ainda Ambições políticas? Não Não tenho nenhuma ambição política Sinceramente Eu não pretendo mais ser candidato Nem presidente Nada de diretório Não deixo a política Porque é aquela história Eu corro o sangue na ver Eu gosto desse comentário Qual vai ser o comportamento Do senhor na eleição De 2012 Na condição aqui De um grande militante Do PT? Olha, eu te confesso O seguinte Que aqui nós vamos ter No meu entender Nós vamos ter uma eleição Muito acirrada Dois candidatos bons Doutor Dezinho Doutor Ronaldo E particularmente O nosso partido Nosso partido Ele está Praticamente Eu confesso Está dividido Então a parte Do lado do Ronaldo Outra parte Do lado do Dezinho Eu não me manifestei E nada E eu A minha O seu posicionamento Quando dá o C.A.? Não O meu posicionamento Talvez seja só lá Para mais um Quando chegar a época Das convenções Porque eu sou partidário Para onde o meu partido Partir Com certeza O PT tem que sentar E conversar bastante Tem que sentar E conversar bastante Mas sou partidário Posso votar Para um ou para outro Se o PT tiver candidato Com certeza O senhor comunga ainda Daquela versão Do deputado federal Jesus Rodrigo Que em maio Esteve aqui nessa cidade Disse que o PT Poderia ser o fiel da balança Eu lhe confesso Que estou cedado Naquela época Até que Eu concordava Com o que ele disse Mas O cenário mudou O cenário mudou Mudou porque Você está vendo aí Já houve um racha Já tem muita gente Do lado De um lado E do outro Então eu vejo Que o cenário mudou Agora o PT Não tem dúvida Que não se engane Eu ainda acho Que o PT Unido Com certeza O vereador Ele vai continuar fazendo Qual tem sido Todas as conversações Do senhor Com o Presidente do partido O senhor Sérgio Olímpico Que inclusive Foi candidato Nas eleições de 2008 Diga-se de passagem Teve uma boa performance Com 3 mil votos Eu tenho um bom relacionamento Com ele Inclusive Sou um dos poucos Filiados do partido Que assiduamente Assista reuniões No último sábado De cada mês É estatutário Assista agora No último sábado Já do mês De setembro Nós tivemos reunião Conversamos muito E o próprio O doutor Sérgio Que conversou comigo E disse Olha Eu indiquei Inclusive Indiquei ele Para ele ser candidato Como defendeu o nome dele Como candidato a prefeito O senhor defende Como inclusive O militante João Soares Numa entrevista Para mim Diz que é um defensor Ardo da candidatura Própria É verdade João Soares É um defensor Um defensor Próprio Da candidatura Própria dele Agora Eu particularmente Já inclusive Conversei com ele E Para mim No meu ponto de vista Ele deveria ser O candidato A vereador do PT Sérgio O Sérgio Doutor Sérgio Mas ele me disse Que nada Poderia acrescentar O doutor Sérgio É um cidadão Muito acomodado Já me disse E me disse Inclusive Já em reunião Que só vai se definir Quando estiver Bem próximo Na época das convenções Fim de maio Início de junho Você acha que o PT Marcha junto ou não Ou tem racha Não O PT já tem racha Porque você viu Que é notório Já teve dissidência É notório Está na vista de todo mundo Já teve várias dissidências Tem gente de um lado Tem gente de outro Você vê isso com naturalidade Rapaz O PT O PT Infelizmente No PT Existe assim Se você tem ideia Eu acompanho também As reuniões lá em Teresina Que eu vou toda semana O PT é uma briga Mostra dentro do partido Agora quando chega Na hora do Fechamento da eleição Ali se reúne tudo E o que for votado Na reunião Na convenção E o partido acompanha Está certo Eu vou voltar aqui Com o senhor Em relação ao comércio Que o senhor já focou Nessa entrevista Como é que o senhor Descobriu esse potencial Para o ramo do comércio Rapaz O meu problema É porque já me criei Desde o comércio Rapaz Toda vida ensinou A gente trabalhar Ele toda vida Foi comerciante aqui E foi um dos grandes Comerciantes dessa terra Como eu acabei de lhe falar Eu comecei a trabalhar Ajudando meus pais Aos nove anos de idade E lá Todo mundo Lá na casa do papai Todo mundo trabalhava Ajudava Quando era dia de sábado Aqui a gente pegava o batente E tocar o barco Para frente As compras Normalmente era dividido Entre eu e o papai Quando o papai não ia Para Recife Eu era menor A mamãe me acompanhava E eu ia para Recife Fazer as compras Olha para quem não sabe O senhor passou aqui para mim Algumas funções Que o senhor já desenvolveu Como lavrador Tropeiro Camelô Até garçom Até garçom Quando meu pai Quando meu pai Deixou a cidade Elas no Veloso Para educar os filhos Lá em Terezina Ele saiu daqui Vendeu tudo que tinha E comprou um bar Lá em Terezina Na rua Barroso Esquina com a Pai Sandu E lá o garçom Era eu Era de meu pai Não posso dizer que era o garçom Mas era o garçom Lá da família Era eu Que tomava de conta do bar Tem muitas dificuldades Naquela época Em relação Comparada a hoje Olha, garoto Eu te confesso Que por exemplo Para mim Nenhuma profissão Desonra homem nenhum Mas para mim Não é desmerecendo Para mim Uma das piores profissões Que pode existir na vida Chama-se de garçom Por que? Mas o garçom Você sabe Bêbado não respeita ninguém Eu já peguei Copo de cerveja na cara É mesmo? Ah, com certeza Acaba mesmo Chegou Era com o tabu Com o tabu E tudo E te confesso Que das profissões Que eu já existi E a das mais gostosas Inclusive da hoje Eu me considero É de camelô Foi uma pessoa mais gostosa Que eu já achei na vida Dá para falar um pouco Como é que foi A sua Vida Como camelô Como é que teve início Olha Minha vida Como camelô É um pouco diferente Mas se eu te dizer Que eu no tempo De banco de estado Durante 30 anos Eu toda a vida Iniciei essa profissão Se eu te disser Quando eu entrava de férias Todos os anos Eu pegava Só que as vezes Eu ia para recife Comprava relógio Comprava óculos Comprava bijuteria E tudo E vendia Eu tinha uma tumba De umas 10 mulheres Lá em Teresina Que timão e tudo E elas sempre aos domingos A gente ia sentar as contas E entregar mercadoria Para elas venderem Na periferia De Teresina Eu tenho uma propriedade Bem aqui Por exemplo Que muita gente pensa Eu não tenho propriedade Comprada com dinheiro De emprego Casa de dinheiro De emprego Eu ganhei com as atividades Particulares Uma das coisas Que eu ganhei Muita coisa na vida Que eu ganhei Com certeza Que esqueci de falar Foi quando eu era securitário Fiquei muito seguro Eu ganhei muito seguro Em cima do João Claudino Em cima do PIX Magazine E de outras empresas Lá fazendo seguro Você está em dinheiro daí É claro que Minha profissão Me ajudou muito Mas dizer que O pequeno patrimônio Que eu tenho De emprego Se eu dissesse isso Estaria mentindo Vamos falar agora Da sua profissão Enquanto bancário Como é que ela começou Aliás, o senhor dizia Que começou Em relação Você ingressou Via concurso público Via concurso público Ingressei E existi dentro do Banco do Estado Todas as funções Durante esse período Eu fui caixa Oito anos E doze anos Tesoureiro Passei vinte anos Na tesouraria Aí depois Parti Para ser Gerente de juntos Chefe de setor De operações Trabalhei na diretoria Do banco Assessorando o diretor Gostava do que fazia? Gostava Eu gostava E logo era muito Dessa parte Eu era O tipo do carro Que o pessoal me dizia Que já era exigente demais Porque Eu trabalhava Para tu ter uma ideia Normal Trabalhar oito horas por dia Durante meu período de banco Não teve nenhum dia Que eu trabalhasse Nem de quatorze horas por dia Também não posso negar Trabalho bastante Também não posso negar Que o banco Me pagava extra E em dias também Em dias Quando não era Esses extra que ele me pagava Essa diferença de horário Eu recebia em folgas Se eu trabalhava quatro horas Hoje aqui A mais no expediente Amanhã eu trabalhava mais quatro Correspondia um dia Eu podia faltar um dia De expediente Lá no BEP Entre muitos amigos Que o senhor teve Está uma das figuras Expoentes aí do PT O Elton Dias O Elton Dias Eu tive o prazer De ser o primeiro chefe Do primeiro emprego dele O Elton quando ingressou Na política Foi no banco do estado Do Piauí E ainda tem o detalhe Que pouca gente sabe Por isso mesmo O Elton tem muita consideração A mim Porque além de eu ter sido O chefe dele Logo depois ele Quando entrou no banco Eu fui 15 anos Diretor do sindicato Dos bancários Isso pesou de repente Para o senhor deixar o PSD Que era do Lucidio Portela Para o PT Essa amizade que o senhor Tinha com o Elton De repente pode ter pesado Para o senhor migrar para lá E como pesou Eu nunca pensei em mudar de partido Acontece que quando o Elton Ingressou no banco do estado Eu já estava me desligando Já dos sindicatos E o Elton tinha uma loucura Para ingressar na vida sindical E fui eu um dos incidivadores O Elton saiu de lá Para a Caixa Econômica Quando chegou lá Ele se candidatou O sindicato Veio ao banco do estado E pediu apoio Porque o maior número De filiados do sindicato Na época nós éramos Mil e cem A gente era quase o dobro Dos demais E ele pediu apoio E como ele tinha trabalhado No banco Nós temos total apoio E ele foi eleito De lá Desta eleição Que ele saiu do sindicato Ele tirou gosto Pela política Agora para quem não sabe Aqui o Raimundo Soares Boa Fonte Estava falando Que antigamente Esposa de bancária É conhecida Dama de satélite Como é que é Dama de satélite As esposas de bancária Do Banco do Brasil Era O estado era tão grande Que elas eram conhecidas Como dama de satélite Todo rapazinho novo Queria ser bancário Que hoje inclusive Eu me orgulho De ter sido bancário Mas talvez Se eu tivesse ficado Com aquele tom Aquele tino De comerciante De empresário Talvez eu tivesse Até bem melhor de vida Mas não me arrependo De ter sido bancário Foi muito prazeroso Prazeroso esse período Que eu passei E por que é que nos dias atuais O bancário não tem mais Essa imagem de décadas atrás? Rapaz Porque o bancário Com o passar do tempo Os governos Desde o governo Do início Do Fernando Henrique XII Começou que ele achatou tudo As greves aí É o reflete da desvalorização Achatou tudo Você pode ver Que desde a época Que eu aprendi De desenrique As greves O bancário Tinha um verdadeiro valor Que o pessoal Tinha um vapor Mas depois Do governo Do Fernando Henrique Ele acabou Praticamente Acabou Se fala em greve Mas é a greve Que está aí Os bancários Estão em greve Mas não está fazendo Essa solta não Porque as lotarias esportivas Os pagos de conta Pagos de tudo Estão funcionando Quer dizer A expansão bancária Supriu isso aí Supriu Com certeza absoluta E achatou Inclusive o salário Se eu te disser Tu pensa que é brincadeira Mas eu cheguei Na época Naquela época De bancário Que isso hoje não acontece Eu cheguei a ganhar 38 salários mínimos Por dia Mas eu conheci Chefe de carteira Carteira greta Que é o Jesus Lá do Banco do Brasil E o Zé Meton Já faleceu Que era chefe Da carteira de câmbio Com 65 salários mínimos Por mês É o valor significativo Hoje meu amigo Está tudo achatado Está lá embaixo Basta te dizer Que o salário inicial De um funcionário Do Banco do Brasil É 1600 reais Piada né É piada Achatou Acabou Acabou Esse status de bancário Acabou Vamos falar aqui Um pouco em relação A família Talvez Tenha sido uma tristeza Para o senhor A perda da esposa E da filha Daquele acidente trágico Há nove anos atrás Meu amigo É um assunto que sinceramente Eu falo Porque a gente tem que falar Mas eu não gosto nem de pensar Foi uma tragédia Que me abalou muito Me abalou Que ainda hoje Eu vivo muito chocado Com o que aconteceu Mas infelizmente São coisas do destino Deus quis assim Ainda hoje a cena Está aqui Em minha visão Porque eu vim atrás De um caminhão Que também Tinha um caminhãozinho Na época Viajando E elas iam na frente Quando houve acidente Quando eu cheguei No local Que eu tive a notícia Eu ia com o baque Com o baque Eu ia desmaiando E nunca esqueço Daquela visão Quando eu ia desmaiando Porque me socou Me pegou nos braços Me abraçou E me colocou Dentro do carro Foi o Cássio do Flor Foi um baque Violento Que o negócio Para mim Foi um negócio Que até hoje Não deu para me conformar Bom, e o senhor Seu Regino Dias atrás Houve inclusive Uma manifestação Da filha dele A dona Amparo Souza Reclamando De falta De homenagem A ele Que foi um cidadão Que se destacou Aqui em Elasban Foi juiz de paz E tudo Como é que o senhor vê isso? Olha, infelizmente Foi um assunto Que você falou Que foi bem Está sendo bem tratado Por você Porque nossa terra Um dos grandes defeitos De nossa terra É não saber homenagear Seguras e luxos Dessa terra Eu sempre fui revoltado Eu vou lhe citar um exemplo Um exemplo Que me revolta Quando eu vejo O Elasban Veloso Um dos maiores lutadores Desta terra Por esta terra Fundador Foi um grande representante Que eu fui muitas e muitas vezes Para aquela Assembleia Relativa Assistir os pronunciamentos Do Bernardo de Portela Foi prefeito Foi deputado Sei quantas vezes Foi suplente senador E eu não vejo Nada, nada Aqui em homenagem A Bernardo de Portela O Bernardo de Portela Nasceu aqui nessa praça Morava aqui nessa praça E com certeza Se dependesse Do Raimundo Soares O Bofó Esta praça Que hoje é Praça da Independência Poderia ser para outro lugar Aqui teria que ter Uma estátua Do Bernardo de Portela E Praça Bernardo de Portela Bem aqui no lugar Da Praça da Independência Você não vê Qual homenagem Que você vê aqui Qual homenagem Que você vê aqui Que o senhor Raimundo Lopes Que foi vereador Foi prefeito Você valorizou esse pessoal aí Então não valorizou O passado aqui não tem Você não vê O pessoal é antigo Infelizmente Que receita o senhor daria aí Para as autoridades que estão E aquelas que virão ainda Para reverter esse quadro Rapaz Isso é só No meu entender É só uma questão mesmo De mentalidade Os pessoal Nos nossos representantes Precisam realmente Olhar pra isso Quando eu fui vereador Pra tu ter uma ideia Eu só dei dois nomes aqui Que eu tentei vários Dois nomes que eu dei aqui A dois cidadãos ilustres Dessa terra Nome de ruas Pra tu ter ideia A Câmara rejeitou Rejeitou E sabe Sabe o que eu consegui Dar esse nome Porque aí sim O prefeito Tinha 30 dias Pra homologar Se ele não homologasse O presidente da Câmara Tinha 30 dias Pra homologar O prefeito não homologou Aí eu fui em cima Do presidente da Câmara Ele não quis Porque era do esquema Homologar Aí sim Aí eu ameacei a justiça Aí o presidente Foi ao fórum Falou com o juiz E disse Você tem que homologar Porque se não homologar Quem eram esses nomes aí Que o senhor tentou prestigiar Que prestigiei Tá aí o nome Vou colocar Tenente Romano Não sei se você conheceu Tenente Romano Que é essa rua Que passa aqui Ao lado da casa Desse prédio aqui Do Major Descendo até ao lado Da padaria Aquela rua E outro cidadão Foi o Mozar Cavalcante Que foi vereador Aqui durante muito tempo Aquela rua da Creche Aquela rua da Creche Por que eu botei Que passa no fundo de estádio Porque o Mozar Era um cara Toda a vida gostou De esporte Gostava, né O esporte Era um esportista Eu digo A rua do Mozar Vai ser essa aqui O estádio daqui De Elas Bovilosa Aqui dali Foi de autoria De homenagem justa Fiz essas duas homenagens Depois tentei fazer As outras, meu amigo Mas todas as vezes Era um problema sério Porque era só eu É o seu direito Que enfrentou muitas barreiras Lá na Câmara, né Barreira demais, demais Infelizmente eu acho Que nossos representantes Tem que mudar de mentalidade Prestigiar mais Aquelas pessoas ilustres Você sentia um grão de areia Como se fosse um grão de areia No oceano, na Câmara, não? Rapaz, eu só não me sentia Porque eu realmente Eu tenho certeza Que eu tive o dever cumprido Eu fiscalizei mesmo Assiduamente Não tenho dúvida Eu mudeste a parte Eu movimentei O legislativo naquela época Qual a relação do senhor Até em termos pessoais E políticos O que era prefeito na época Chico Norberto Se eu lhe disse Só pra você ter uma ideia Que eu fazia oposição E era amicíssimo Do Norberto Moura Não tem problema Não Fazia oposição Lá dentro da Câmara Quando saia na rua A primeira pessoa que eu encontrava Era o prefeito Do Norberto Eu ia lá Sem problema Sem problema Não Eu era oposição Lá dentro da Câmara Certa ocasião Eu fiz um pronunciamento Lá na Câmara Me lembro Nunca esqueci disso Mas sempre ataca Aqui numa posição Num juiz Na posição Do juiz de direito E alguém Que assistiu lá E tudo foi Bater no juiz E me denunciar O juiz chegou E disse Meu amigo Não me traga Essa denúncia Pra cá Se você considerava Pessoa destemida Realmente Considerava Me dá oi sou Aí ele diz Não me traga Essa notícia Pra cá Porque lá dentro Ali é a casa dele Ele tem autoridade Pra dizer Fazer o que quiser Agora se você Houver Alguma coisa Ele me der Denigrindo na rua Aí a conversa é outra Mas lá dentro É o direito dele O plenário lá é dele Ele tem direito A falar E acabou O senhor nunca fez parte Do grupo Do político Norberto Moura Não Não Nunca fiz parte Pra você ter uma ideia Pra você ver Que são coisas de política O político é um negócio Que nunca Você pode Dizer que não faz isso Toda vida eu fui oposição E por causa do meu partido Depois que eu mudei Para o PT Eu cheguei A votar no Chico Naquela época Que o PT fez Com a ligação com ele Eu fazia parte do PT E eu sou seguidor do partido Eu não sou um daqueles Que estão mudando de partido O tempo urge E corre Hoje Por sinal 8 de outubro Está completando 21 anos da morte De Norberto Moura Com certeza E não tem a dúvida Que foi um dos maiores líderes Tá aí Você falou Uma homenagem Mas que é justo Você vê O único estático que tem As bombilhas aqui É do Norberto Hospital É a homenagem justíssima Foi uma liderança Eu defendo a homenagem daquela Para outras autoridades É Eu defendo Benoni Portela Raimundo Lopes Tudo isso merece Essa mesma homenagem Vamos falar aqui um pouco Em relação a música Qual o cantor que o senhor gosta Nelson Gonçalves Como é que é O senhor aprendeu a gostar Das músicas dele Como era o boêmico Rapaz É porque mudaste a parte Eu nas horas de intervalos No final de semana E tudo Eu gostava muito De uma serestazinha E tudo O Alcides Brito Que era um Era vereador E era Cantor muito O Alcides Era um apaixonado Pelo Nelson Gonçalves Nós fizemos Muitas serestas aqui Ele cantando música De Nelson Gonçalves E uma cantora Novo é Lafayette Também pelo mesmo motivo Nelson Gonçalves Um ator Que o senhor Diz que gosta muito De trabalho É Tarsilio Mendes Isumeiro e Glória Menezes É São atores Pra mim Ator e atriz Pra mim são Nota 10 Time do coração Flamengo Como é que foi Essa paixão pelo Mengão Rapaz Essa paixão pelo Mengão É desde a infância Desde a infância Que eu fui torcedor do Flamengo Inclusive lá em casa Meus filhos Até mesmo Não houve incentivo Nenhum meu Mas só tenho dois filhos E todos os dois Eu sou flamenguista Tudo lá dos flamenguistas Fora o Flamengo Assim no período Em que o senhor Residiu em Teresina Você acompanhava Assim o esporte Lá na capital Todo domingo Quando você chegava de manhã Mas quando era domingo De tarde Domingo à tarde Eu estava no Lindolfo Bonteiro E vestido na camisa Do Flamengo Ah você acompanhava também Acompanhava lá em Teresina O futebol do Piauí Regressou tanto Na sua opinião Se comparar naquela época De Rivego Casa cheia E hoje a gente não vê Os estádios em Teresina mais notados Infelizmente O futebol do Piauí Ele caiu muito Exatamente por causa do problema Dos cartolas Muitas cartolas lá Só queriam tirar proveito Maracuta Maracuta toda Queira ou não queira O pessoal vê se aborrece Mas um dos maiores Dos maiores profissionais De futebol aqui Técnico e tudo E comandante Foi o Reinaldo Ferreira Do antigo Enxuga Rato do Piauí Esse ano Esse cidadão Movimentou Esse futebol do Piauí Mas depois dele Todo mundo só queria Era tirar proveito Na federação E por aí se foi Tá certo Conversamos com Raimundo Soares Araújo Aqui eu quero agradecer A gentileza Sua oportunidade De conversar com ele Aqui no quadro perfil E deixar no final Espaço facultado Aqui pra ele fazer As suas considerações Dizer algo De repente Que não mencionamos Na entrevista Em termos aqui De tópicos E ele mandar um abraço Pra quem ele quiser Aqui Os amigos Enfim De pronto Eu quero muito agradecer Meu amigo Zé Neto Muito obrigado Pela oportunidade Eu quero apenas Desejar ao povo De minha terra Aos lesbonenses Muita paz Muita saúde E que ao votar No próximo ano Pense em quem realmente Você está entregando O destino de sua terra Porque o voto É muito importante É uma arma A arma do eleitor É o voto Se não souber escolher O negócio pode desandar Só tenho a agradecer Zé Neto O negócio pode desandar